Para a Argentina. A Argentina ganhando o seu primeiro jogo nestas eliminatórias. Gol marcado pelo Bilha a 19 minutos. Foi ele quem destruiu a jogada ali pelo meio agora. Ficou lá o Ramos reclamando. Como reclama também. Amanhoso demais no jogo. Antecipa-se Daniel Torres. Ele empurrou. O Ramos empurrou seu próprio companheiro ali. A impressão que eu tenho é que ele empurrou o fim do Ramos. Ele queria a bola e empurrou o Torres. E você sabe que o Di Maria encostou no ar. Não é exatamente para dizer isso, né? Realmente. E o Carlos Vera estava de frente. Incrível, né?